Seguinte galera, hoje eu ia postar esse vídeo como uma provocação aos Uncaps Porém, o Enio ontem no Hangout da Iniciativa Vingadores Me alertou que eu estaria jogando pérola aos porcos Lembrando que não foi essa palavra que ele disse, mas foi isso que eu entendi E eu acho que pra resumir o que ele quis dizer, essa frase é ótima Então, eu resolvi, em vez de jogar essa pérola aos porcos Eu resolvi fazer um colar com essa pérola E trazer uma reflexão pra vocês a respeito de um vídeo que apareceu pra mim Bom, vamos lá Estava eu, no Youtube, navegando e apareceu esse vídeo no meu feed, né? Acho que é feed o nome do bagulho Escrito assim, ó, o título Traficante surpreende policial em caixa alta E cara, até parece uma provocação, parece que o Youtube faz isso de propósito, tá ligado? Mostrar pra mim um vídeo com esse título E é óbvio que eu vou assistir um vídeo desse Bom, dito isso, fui lá assistir o vídeo Quando eu me deparei com um traficante perigosíssimo, tá ligado? Era um vendedorzinho de droga, o moleque nem tinha Um canivete, pra você ter ideia, moleque desarmado Tava lá vendendo droga E um policial o abordou E, resumindo, o moleque deu um baile no policial Se eu falo o que tu tá fazendo, é porque eu sei Vou ali pegar a tua droga ali Deve ele ali, ó Passa o povo pela frente Conseguiu fugir E ele se abrigou na casa de familiares Aí não fala se é, não sei se é tia, se era avó Eu sei que era familiares do rapaz Então o rapaz entrou dentro da casa e se escondeu E o que o policial fez? Ele invadiu a casa É surreal isso, cara Aí você vai falar Nossa, você tá culpando o policial Não, cara, e aí que tá o mais grave de tudo Eu não estou culpando o policial Porque o policial, ele é um martelo Tá ligado? O grande problema nosso É as nossas leis Essa guerra inútil ao tráfico Que coloca um moleque De, aparentemente, 16 a 20 anos Sei lá, o moleque é um moleque, cara É um moleque No mesmo saco que o Fernandinho Beiramar Por exemplo, que é um mandante de assassinatos Um assassino E coloca tudo no mesmo saco E fala, ó, isso aí é traficante E joga pro policial e fala assim, ó, pega Sabe, é surreal isso, cara E mais uma vez, a culpa não é da polícia Porque o policial é um martelo E, cara Eu queria fazer esse vídeo em forma de provocação, né Porque eu queria ver aqui que os ancaps iriam dizer a respeito disso Mas, como eu disse Eu estaria jogando para lá os porcos E resolvi mandar pra vocês Em forma de reflexão De como essa guerra Ao tráfico é inútil Eu vou deixar o vídeo aí na descrição Caso vocês queiram ver É meio engraçadinho Ao mesmo tempo é tenso Porque quase que o moleque leva um tiro Por estar vendendo um produto E é muito louco isso Que você pode morrer Por vender um produto Simplesmente Tipo, o cara não tava roubando ninguém O cara não tava fazendo mal pra ninguém E quase morre Entendeu? Por causa dessa política idiota nossa De guerra ao tráfico Guerra à venda de produtos Que o Estado fala que você não pode usar Bom, é isso aí, galera Valeu Até a próxima aí Fazendo adenda aqui no final Eu esqueci E depois eu fiquei refletindo E se fosse num bairro rico, cara? Será que o policial iria invadir também? Se fosse um condomínio De classe média alta Será que o policial iria invadir? Do mesmo jeito que ele invadiu? E aí fica mais uma reflexão aí Pra você criar Conscientização de classe Beleza? Valeu Agora sim Hashtag payday sai